Falar do Londrina, perdeu ontem pro Grêmio, jogou bem, mas perdeu, vamos ver as imagens aí do jogo, Cid, começar pelo gol do Grêmio, né, foi no comecinho do jogo, menos de 15 minutos, gol do Biel, primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, boa jogada ali pelo meio, né, e o Biel fez 1x0 pro Grêmio, isso no comecinho do jogo, depois acabou não acontecendo mais nada, né, tipo, de gols, né, Cid, mais uma vez o replay do gol do Grêmio com o Biel, o jogo foi ontem às 7 horas da noite lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, e o Londrina teve dois gols anulados pelo Varsid, um deles foi ainda no primeiro tempo, antes dos 30 minutos da primeira etapa, a gente vai ver o lance que originou esse gol, que foi um lance muito incisivo do Londrina também, poderia ter terminado em gol, cruzamento pra área, o desvio ali do goleiro, o Coutinho chega batendo do outro lado, Caprini explode na trave e aí o Janderson, né, coloca a mão na bola, falta pro Londrina na origem do lance, na falta, o goleirão bateu roupa e o Samuel Santos acabou fazendo o gol, mas tava impedido, ainda foi de mão na bola, né, sem querer, mas, né, infelizmente, sem querer, no caso do ataque também, é mão, né, Cid? O juiz foi dar aquela olhadinha no Varsid, e anulou o gol pra felicidade da torcida do Grêmio, né, e dos atletas do Grêmio. No segundo tempo teve outro gol anulado pela arbitragem do Londrina, por impedimento, foi esse lance aí, ó, o cruzamento pra área, a confusão ali, ó, a confusão, a cabeçada, volta a bola, e o impedimento ali do... Do que fez o gol. Do que fez o gol, exatamente. Então, nada a reclamar, infelizmente, né, mas dois gols anulados do Londrina, teve, o Londrina teve mais chances ainda pra chegar ao gol de empate, chute de fora do Gegê, cabeçada, a gente vai ver depois, o Grêmio teve essa boa chance também, O Matheus Nogueira fez duas boas defesas, e ficou nisso, né, Cid? Um a zero, o Londrina agora vai pensar no CSA, enquanto a gente continua vendo lances do jogo, o Londrina vai pensar no CSA, sábado, aqui no Estádio do Café, ingressos à venda, continua com a promoção pras mulheres, mulheres não pagam pra assistir o jogo, jogo às 11 horas da manhã de sábado, e o Londrina, claro, secando a galera pra não perder mais posições ao final dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Cid. Bom, no final do jogo, o Diego Sourinho saiu reclamando, reclamando no jogo, eu não vi nada de paz, não vi nada, nem custou nele, entendeu? Acho que o zagueiro do Londrina, até esqueci o nome dele agora, mas pra mim não fez nada. Fez absolutamente nada. Exatamente, então, chorão demais. Chorão de barriga cheia. A hora de aposentar já o vovôzinho Diego aí também.